A VERDADEIRA INFELICIDADE Todos falam da infelicidade, já sentiram alguma vez e acreditam conhecer seus vários aspectos. Eu venho vos dizer que quase todas as pessoas se enganam e que a verdadeira infelicidade não é aquilo que os homens, ou seja, os infelizes supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor exigente, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no caixão que se acompanhava com a fronte descoberta e o coração partido. Na angústia da traição, na miséria do orgulhoso que gostaria de vestir-se de ouro e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso e ainda há muitas outras coisas, dá-se o nome de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que apenas veem o presente. Mas a verdadeira infelicidade está mais nas consequências de um fato do que nele próprio. Dizem-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que depois resulta em consequências desastrosas, não é na realidade mais infeliz do que aquele que, à primeira vista, causa uma viva contrariedade, mas acaba produzindo bem. Dizem-me se a tempestade que quebra as árvores, mas que saneia o ar e elimina os vírus insalubres, que causam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgar algo, é preciso ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou não para o homem, é preciso se transportar além desta vida. Pois é lá que as consequências se fazem sentir. Portanto, tudo o que ele chama de infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova face, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A infelicidade é essa alegria falsa, esse prazer egoísta, a fama enganadora, a agitação fútil, a louca satisfação de vaidade que faz calar a consciência que perturba a ação do pensamento, que confunde o homem quanto ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que buscais incessantemente. Esperais, vós que chorais, acautelaivos, vós que rides, pois vosso próprio corpo está satisfeito. Ninguém transgride impunemente as leis de Deus, ninguém foge das responsabilidades de seus atos, as provações, essas credoras impiedosas e cruéis, com a consequência de desgraças que atinge a nossa miséria, observam o vosso repouso enganador para vos mergulhar, de repente, na agonia da verdadeira infelicidade, aquela que surpreende a alma, enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça e recoloque seu verdadeiro lugar, a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados, que ao invés de fugir do perigo, preferem as lutas em combates arriscados à paz, que não lhe pode dar nem glória, nem promoções. O que importa ao soldado perder durante a ação suas armas, seus equipamentos e suas roupas, contanto que saia vencedor e com glória? O que importa aquele que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Delfine de Girardin, Paris, 1861.